Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas, Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu a quero só para mim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme, Ao te beijar sinto no coração, pulsada a mais pura paixão, Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho, Quase morro, só em pensar, em perder teu carinho, Tenho medo, que esta paixão, seja uma ilusão sem fim, Tenho medo, que não sejas a flor, do meu triste jardim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme, Ao te beijar sinto no coração, o pulsada a mais pura paixão, Porém, tenho medo, que tua beleza de rosa se transforme num espinho, Quase morro, só em pensar, em perder teu carinho, Tenho medo, que esta paixão, seja uma ilusão sem fim, Tenho medo, que não sejas a flor, do meu triste jardim. Se eu pudesse ter você, meu bem, Se eu pudesse ter você, meu bem, Nunca mais eu sofreria, Nunca mais eu sofreria, Como eu vivo a sofrer. Desde o dia em que eu lhe vi, Pela primeira vez senti Que nascerá o amor em mim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu o seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Que me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar e enfim Só Deus sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar assim Tive tanta esperança De ser meu o seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Que me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar e enfim Só Deus sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar assim 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 Um amor se vai Logo outro vem Tem um novo amor A raiz de um também Um amor se vai Logo outro vem Tem um novo amor A raiz de um também Não adianta lamentar a tua vida Não adianta Vim chorar teu dissabor Tu bem que sabes Que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver Meu novo amor Não quero nada de lembrar Que ainda existe Alguma coisa que te faça Ver a mim Por Deus eu peço Que me esqueça Que me esqueça Que me esqueça Agora deixa eu viver Meu novo amor Um amor se vai Novo outro vem Novo outro vem Tem um novo amor Arranjando Arranjando o outro vem Não adianta Não adianta lamentar Vira a mim Vira a mim Por Deus eu peço Que me esqueça Que me esqueça Não adianta lamentar Agora deixa eu viver Agora deixa eu viver Meu novo amor Não adianta lamentar O meu novo amor Não adianta lamentar Não adianta lamentar Nem adianta lamentar Logo outro vem, tem um novo amor Eu estive lembrando da noite tão bela Em que começou nosso amor tão sincero Numa noite calma, de paz na cabela Pertinho de ti eu sentei e fiquei Oravas com fé em louvor de Maria Juntinho contigo também eu orei Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Eu fazendo um jeitinho ao teu lado olhei E com teu rostinho então deparei Senti-me feliz como nunca na vida Quando para mim tu olhaste e sorriu Aí compreendi que nascerá o amor Olhamos pra frente e a oração prosseguiu Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria E quando saímos daquela igreja Então nos olhamos com forte vigor Sem nada dizermos nós somos seguindos De mãozinhas dada em corrente de amor Enfim nós juramos a Santa Maria De sermos pra sempre um só no amor Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como o fim do Pra não chorar, cantando vou O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Você é tudo o que eu queria Meu amor, minha alegria A razão do meu viver Marisa, eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Marisa, eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Fico triste, em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa, me consolar Esqueça, o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Fico triste, em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa, me consolar Esqueça, o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Esqueça, o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Loucamente por você É triste olhar esse corpo lindo e não poder abraçar O que vale eu ver O que vale eu ver esses lábios meigos sem poder beijar Minha tristeza Minha tristeza me deixa tão triste assim Pensando em você, vivendo sem você Nesse mundo sem fim Nesse mundo sem fim Pensando em você, vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sou em mim Sou em mim Sou em mim Eu te amo Eu preciso de você e a tristeza esquecer Sou em mim Sou em mim Sou em mim Sou em mim Eu te amo Eu preciso de você e a tristeza esquecer É triste olhar esse corpo lindo e não poder abraçar O que vale eu ver esses lábios meigos sem poder beijar Minha tristeza Minha tristeza me deixa tão triste assim Pensando em você, vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você, vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sou em mim Sou em mim Eu te amo Eu preciso de você e a tristeza esquecer Sou em mim Eu te amo Eu preciso de você e a tristeza esquecer Sou em mim Eu te amo Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo Quase que eu encontro Quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber 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 se você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Com outro alguém Entrei pela porta da sala Ela chegou Ela chegou pela cozinha Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava Ela marcava a hora que eu chegava Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo Quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Com outro alguém Não quero saber 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 se você está sofrendo Só ontem que eu li A carta que um dia você me escreveu Dizendo que eu voltasse correndo Para os braços seus Eu quase chorei Ao ler uma frase Que me abalou Em que você dizia Que quase morria Sem ter meu amor Mas tudo passou E estou aqui Novamente pra vê-la sorrir Esqueça meu bem o que eu fiz Eu prometo fazê-la feliz Bem feliz Estou aqui Novamente pra vê-la sorrir Esqueça meu bem o que eu fiz Eu prometo fazê-la feliz Sim Eu me afastei Mas nem um segundo sequer esqueci Embora estivesse ao lado de outra Mas muito sofri Senti a saudade da felicidade que você me deu Por favor Por favor meu amor Não chore Eu prometo fazê-la feliz Eu prometo fazê-la feliz Bem feliz Adeus querida amorzinho do meu peito Não tenho jeito de dizer que já sofri A tua sombra me tortura dia e noite É algo estranho que na vida eu nunca vi Quando eu ouço a canção dos namorados Fico calado esperando alguém dizer Pra que chorar neste lamento angustioso Meu coração ainda espera por você Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus Passando o tempo o meu coração esquece Não quero nunca mais pensar que te amei Busque em outro que em mim não encontraste Não te arrependa porque não te aceitarei A vaidade é que derrota o teu futuro É a maldade que destrói o teu amor Pelas calçadas quero ver você rolando E implorando um pouco do meu amor Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus, mas para não chorar Não venda teus beijos, nem troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda teus beijos, nem troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não faças negócios daquilo que é teu A tua beleza foi Deus quem te deu O beijo é sobre mim, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem Não faças negócios daquilo que é teu A tua beleza foi Deus quem te deu O beijo é sobre mim, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda teus beijos, nem troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda teus beijos, nem troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não faças negócios daquilo que é teu A tua beleza foi Deus quem te deu O beijo é sobre mim, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem Não faças negócios daquilo que é teu A tua beleza foi Deus quem te deu Você só quer brigar comigo E pra meu castigo eu gosto de você Às vezes eu vejo que não ligo Sofro mas não digo pra não me perder Eu gosto de você sem segredo Que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Menina, o amor é um fogo A vida é um jogo, tem que saber jogar Cuidado não brinque com o amor Porque o seu calor pode lhe queimar Eu gosto de você sem segredo Que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Eu gosto de você sem segredo Que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Menina, o amor é um fogo A vida é um jogo, tem que saber jogar Cuidado não brinque com o amor Porque o seu calor pode lhe queimar Eu gosto de você sem segredo Que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Quando deito é que penso na vida Surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado Eu sinto que errei mas que não fui culpado O relógio marcando as horas Eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora Ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Que noite é essa amor Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Quando deito é que penso na vida Surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado Eu sinto que errei mas que não fui culpado O relógio marcando as horas Eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora Eu não sei se é melhor ir embora Eu não sei se é melhor ir embora Que noite é essa amor Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Eu não consigo mais payer Realmente a minha saudade, é em fim da seu moço, é sim. Tô sofrendo a realidade, desta vida em que tudo tem fim. Eu amei, fui amado, afinal, fiquei só nesta vida cruel. Porque o Criador fez assim, e levou meu amor lá pro céu. Que saudade, que saudade, que saudade, o meu canto é um panto de dor. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade do meu grande amor. Realmente a minha saudade, é em fim da seu moço, é sim. Tô sofrendo a realidade, desta vida em que tudo tem fim. Eu amei, fui amado, afinal, fiquei só nesta vida cruel. Porque o Criador fez assim, e levou meu amor lá pro céu. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade do meu grande amor. Eu amei, fui amado. Eu amei. Ai, se eu não tivesse o amor Ai, se eu não tivesse um bem Tudo ficaria triste Mas você resiste Infeliz eu sou Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Quando chego em nossa casa No portão está me esperando Cuidadosa com as crianças Me recompanhei a dona do meu lar Cuidadosa com as crianças Me recompanhei a dona do meu lar Ah, se eu não tivesse amor Ah, se eu não tivesse um bem Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Dizem que o amor não dura Vinda com o passar dos anos Basta a gente se entender E perdoar de todo coração Basta a gente se entender E perdoar de todo coração Ah, se eu não tivesse amor Ah, se eu não tivesse um bem Tudo ficaria triste Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Ah, se eu não tivesse amor Ah, se eu não tivesse amor Ah, se eu não tivesse um bem Tudo ficaria triste Tudo ficaria triste É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar E que vale eu ver E que vale eu ver Esses lábios meigos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar E que vale eu ver Esses lábios meigos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo 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 Eu te amo